Eu já tomei uma vez num desses situais aí, nada a ver, foi horrível. E eu tomei sozinho, na minha cama, pedi pro amigo meu ficar só me olhando, durante as horas que fiquei, botei uma frequência de música, geralmente 432 Hz, que na verdade é uma música que é harmônica, entendeu? Pro ser humano. Tem estudos pra isso, não precisa me perguntar quem escreveu isso tudo. Mas, é, porque eu tô vendo... Ah, então, assim, pessoal, eu acho... Desculpa, tudo que você falou eu vou gravar. Ah, mas depois eu esqueço, relaxa. Então é o seguinte, é, é sério, eu acabo esquecendo, a hora que eu ver meu filho, acabou. Então é o seguinte, pessoal, eu faço na minha cama, meditando, e tipo assim, tem vários experimentos, inclusive, a terra plana, ela é experimentável, diferente da terra bola, não tem como você fazer uma bola, você tem medo que eu jogue aqui, caia água, não sei como é que chove, então. Lógico. Aí é terra plana, né? Não, então a terra tá girando aqui, a água... Não, 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 não sei. Calma. Vambora? Próximo aqui. Não tá zoando, cara. Mas é real. Eu tô querendo falar real pra você, mas eu sei que você não vai dar a mínima... É... Pô... Peraí. Posso fazer uma estátua tua e botar aqui na mesa? Cara, se você for bem idiota, você vai sentar na cabeça da estátua, né? Não, mas eu vou fazer isso antes de botar na mesa. Eu acho uma baita idiotice a idolatria, cara. Eu acho que as pessoas que me idolatram deviam entender que o certo é buscar Deus e a pessoa querer fazer como Jesus ensinou, não idolatrar uma pessoa que fala de Jesus. Eu sou só o sem sucesso, por isso que esse é meu nome. Por isso que eu fui no pânico igual mendigo. Eu não quero que as pessoas me idolatrem. Não foi aquele mendigo, parecia o guitarrista da Fresno, não parecia o mendigo. Fresno Tom. Toca mais uma aí. Vamos mandar uma aqui do nosso amigo Nerd Sedutor. Ah, ele tá aí? Eu sou agressivo com certas coisas. Ele falava que... Ah, não, não foi ele. Foi o outro cara, né? Que falou que... Eles derrubaram a live. Eles deram strike. Eles conseguiram derrubar do YouTube. Aquilo ali tava um passo. Como assim? Isso vai cair se o George Soros quiser. Ou ele falando que o Goku era Deus. Mas acho que não foi ele. Mas não é? Aí o meu ponto era o seguinte. Que muitos dos caras que escreveram alguma coisa no passado, alguma coisa inteligente, alguma coisa, sei lá, alguma coisa voltada a colocar o ser humano no eixo, eles não teriam escrito o que eles escreveram se eles vivessem numa época onde existe depilação a laser íntima. Se a vagina das mulheres da época fossem lisinhas, eles não teriam dedicado tanto da vida deles pra escrever. Quantos anos você tem? Mais uma vida... Quantos anos você tem? Desculpa. Mais uma vida de heresia. Desculpa. Quantos anos você tem? Tenho 23 anos. Você tem quantos? 32. Tá bom. Legal. Eu preciso responder tudo o que me perguntam? Não, mas... Não. Tem aí a minha resposta. Mas é uma teoria... É uma teoria boa. É igual a teoria da terra bola girando, né? A terra bola girando, retendo água e não caindo no tapete. A teoria da... Da pepeca lisa? É a teoria da pepeca lisa. É a teoria de quem fica comendo cheetos... Chochota e cheetos. Não, comendo cheetos... Chochota e cheetos. Vendo TV... Pô, mas eu acho que uma chota lisinha impediria um cara de escrever um livro. Eu acho que um cara deixaria o livro pela metade porque ele descobriu uma chota lisinha. O que que tu quer falar? Não, pega aí as perguntas. Tá legal as perguntas. Pode pegar. Tá, vou perguntar aqui então. Mário, o que você acha da chota depilada no laser? Começou. Aí, riu, riu, riu. Cara, eu acho ridículo. Não, eu acho ridículo. Tá, acho ridículo, acho engraçado. O engraçado está no ridículo. É porque assim, eu senti que eu tinha que vir pra cá e que era pra eu estar aqui hoje. E é verdade. Só que mesmo assim, cara, você podia aproveitar pra fazer algo melhor. Não. Mário. Quantas pessoas estão assistindo? Tá maravilhoso isso aqui. Temos duas mil pessoas. Mas cara, eu... Óbvio que eu não recuso, mas não tem isso. Mutas, um judô ainda? Não, não só ajudou, né? O que que tu faz lá? Não, eu já fiz muita coisa. Agora eu faço carregamento de terra. Faço plantação de... Ah, mesma coisa. Eu faço crossfit, também igual. Agora eu vou ficar... É, mais uma! É bom, é bom, porque eu acho que crossfit é bom. Foi uma piada boa. Você tá melhorando. Você tá começando a... Rumo ao sucesso. A plateia difícil faz um bom comediante, Mário. Tu é uma bela plateia. Tu não faz ideia do quão bom de plateia tu é. É bom, eu sei disso. Saiu daqui. Vamos embora, então? Galera. Recados finais. Muito obrigado por vocês terem escutado essa live. O Petri é um cara de gente boa. Só quer ser malandro. Só quer parecer mais... Só quer ser popular. Ajudem ele a ser popular. Compartilhem as lives dele. Os vídeos... Não compartilhem o meu, não. Compartilhem as outras merdas que ele faz aqui. Se eu desse recados finais pra Jesus, ele jamais começaria a humilhar a pessoa que tá na frente dele. Eu não tô humilhando. Eu tô falando dela. Falei que você era um cara de gente boa. Só tá escolhendo... Ah, mas tu... Bate a sorba também, né? Você interrompe pra caralho. Eu interrompo. Você tá falando de mim, né? Interruption. O que é que aquelas mulheres falam? Idiot interruption. Nossa, que legal, hein? Eu ri agora, hein? Posso ir, não? Não. Não. Galera, ele é um cara de gente boa, mas tá no caminho errado. Ajudem ele a entender quem realmente gosta dele. Ajudem ele a entender que tem certas coisas que... Me ajudem a entender que o único caminho é o que ele fala, galera. O único caminho é Jesus Cristo, pessoal. Não é o que eu falei. Foi o próprio Cristo, o próprio Deus deixou isso na Bíblia, tá bom? Fora disso tá errado. Fora disso é inferno. E você que morra na sua vida de merda. Não desejo que você morra. Ah, droga. Não, gente. Desejo que você alcance a vida eterna também se arrependendo. Ou continuando aqui, sendo um simples servo, um escravinho. De quem? De quem? De quem? De satanás e seus demônios. Dá um abraço. Claro. Não, gente. 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 Legenda Adriana Zanotto